A Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis realiza a busca ativa em escolas do estado e também do município. A vacinação está sendo realizada nas unidades básicas de saúde do município. O coordenador de imunização e epidemiologia de Neópolis, o Neto Calazans, gravou um videozinho pra gente rapidinho. Por gentileza, balança aí. Estamos fazendo a busca ativa nas escolas do município, tanto município quanto estado. Buscando os alunos de 12 anos a mais pra tomar a primeira e a segunda dose. Lembrando que essa primeira e segunda dose, a gente está fazendo a busca ativa primeiro dentro dos colégios. Com autorização dos pais. E ressaltando a parte da terceira dose, o pessoal pode buscar o posto de saúde a partir dos 18 anos. Quem já tiver, a partir de 5 meses.